Pensei em mil palavras bonitas para colocar nos meus votos, mas eu entendi que nada seria mais bonito do que contar nossa história e o que dela nos faz ser tão nós. Três anos nos separaram daquele primeiro beijo, meio desajeitado na frente do meu prédio, aquele que eu me apaixonei. Desses três anos, metade deles vivido numa pandemia, enclausurados num apartamento de 60 metros quadrados, convivendo 24 horas. O cenário era propício ao caos, mas contrariamos as estatísticas com louvor, diga-se de passagem. Afinal de contas, somos nós, amor. Rescobrimos defeitos, ressaltamos as qualidades, testamos os nossos limites, inventamos novos hábitos, fortalecemos nosso rico, criamos um jeito nosso de ser tão bom e tão singular que só nós dois sabemos. Seu coração, meu amor, é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Eu nunca fui tão vista como eu verdadeiramente sou, tão completamente amada e tão confortavelmente protegida. Me tornei a melhor versão de mim com você. Música 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 Eu pensei em algo diferente e ao invés de escrever votos de uma promessa para o futuro, eu preferi escrever fatos do presente para inspirar as gerações de nossa família que está por vir. Música Uma cápsula do tempo, para relembrar os dias em que minha vida começou. Lucas do futuro, é para você. Vou mandar um recado para os meus netos. Queridos Luke e Leia A quem estiver vendo esse vídeo, eu vou contar uma história de como conheci o amor da minha vida. Era o final de inverno, no Nordeste, 2016. A estação do ano era a mormaço da gota. Talvez não tanto no futuro aí Como vocês estão vendo esse vídeo Sem camada de ozônio Espero que você esteja usando Sunblock 5000 Enfim Conversávamos na tela do celular E foi o meu que eu tomei até chegar a Raquel Trocamos telefones Conversamos bastante sobre vida, política, religião Paz no mundo e essas coisas de gente madura Tá bom Falamos mesmo sobre séries preferidas e outras bobagens Foi quando descobri que a Raquel é Friendsaholic Viciada em frentes, sabe tudo E foi uma foto dela em frente a um icônico set Onde a série foi filmada e que nossa conversa se desenvolveu A partir daí só resenhas Coisas que tínhamos em comum e muito bom humor Não é a Kelzinha Pedrosa Era o apelido dela no Mirki Descobri em Raquel mais do que uma amizade Mais do que uma paixão E tudo isso pelas linhas do WhatsApp Uma conexão primeiramente de ideias Nada físico Aquilo foi rápido Como tudo na era digital Entre tantas conversas Foi a partir de um Eu acho que eu tô com saudade de conversar com você Que despertou que a coisa poderia ser séria Eu também tava com saudade de conversar com ela Nos apaixonamos Um comportamento Que fez com que sentisse confiança De que não queria sequestrá-la Só pra poder vender os óculos no mercado negro Ufa, ainda bem Pouco depois deste primeiro encontro Já estávamos conhecendo meus cavoquinhos Namorando sua filha E incríveis quase cinco meses depois Pedindo meu casamento Tão rápido Mas tão certo Que não poderia ser somente uma paixão Nossa paixão ganhou XP E virou amor Que se transformou em algo muito mais duradouro A experiência também soma Na hora de escolher a sua parceira de vida Cumplicidade, amor, paixão, companheirismo Todas essas virtudes são necessárias Mas também tem algo que é único Você simplesmente sabe Não há receita Cada um vai achar o seu Eu achei o meu em Raquel A única E não é possível Meu recado para o futuro Na nossa família é O amor acontece E quando chega Só nos compete Em manter bem nutrido Muito respeito Amor Tolerância Ciência Então é isso Lucas dos Futuros Só basta lembrar Dos nossos sentimentos Nossos momentos felizes Que toda arenga vai embora Achei melhor fazer Essa cápsula do tempo Porque nenhuma promessa Vai definir o futuro Que já começou O nosso futuro Não será prometido Ele já está acontecendo Neste exato momento 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 Amém. Eu declaro que vocês são marido e mulher. Podem beijar, uma salva de palmas. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Acreditem que todos que estão aqui hoje são especiais para a gente. Foram escolhidos a dedo. E a gente está muito, muito feliz. Então é isso, pessoal. Novamente vou renovar os agradecimentos a todos que estiverem presentes. Também vou agradecer àqueles que não puderam estar aqui hoje. Mas todos vocês, convidados, nossos familiares, nossos amigos mais próximos estão conosco nessa celebração tão importante e tão aguardada. Há um ano, há um ano não, mais de um ano de muita preparação. E veio essa pandemia que acabou atrapalhando bastante. Mas tocamos isso aí mais para frente e conseguiu sair. Graças a Deus. Então, muito obrigado a todos. E vamos aproveitar. Agora, antes de a gente se divertir, cumprimentar todo mundo, dançar, eu queria puxar uns parabéns para a pessoa mais importante da minha vida, que é a minha mãe e que hoje é o aniversário dela. Hoje, o amor da minha vida está fazendo aniversário e não poderia ser diferente, né, manzinha? Então vamos cantar parabéns para ela, minha gente, que ela merece. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos... Felicidades! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.